Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o core training. Para o core training vamos precisar só do colchonete e de um peso. Vamos ter dois blocos, cada bloco com quatro exercícios, com intervalos de 30 segundos ao final de cada bloco. Vamos lá? Primeiro exercício do primeiro bloco é o alpinista. Então, apoia as mãos no chão, largura entre as mãos, a mesma largura dos ombros, braço aqui na linha do ombro, tronco e quadril alinhado. Vai flexionar quadril e joelho, trazendo o joelho até o próximo do peito. Vai alternar, outro lado, alternadamente durante 30 segundos, o mais rápido que conseguir. Sem deixar o quadril cair. Segundo exercício é a flexão de quadril. Sentado, então sentou, vai estender as pernas, abdome contraído, apoia a mão aqui, vai elevar as pernas. Então, elevou até o máximo que conseguir, desce e sofre, desce e sofre, sem encostar no chão. Durante 30 segundos. Terceiro exercício. É o abdominal completa com peso. Então, vai pegar o peso, pés apoiados aqui no chão, deitou, traz o peso aqui próximo do peitoral, vai subir o tronco, utilizando a força aqui do abdome. Então, mantém a contração, subiu, desce devagar. Repete o movimento durante 40 segundos. Quarto exercício é a ponte com os pés avançados. Então, deitou, vai elevar o quadril, avançou os dois pés, sem deixar o quadril cair, vai mantendo a posição durante 40 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo, repete o bloco novamente, 3 vezes. Vamos lá? Alpinista. 30 segundos. Prepara. Valendo. Vamos. Bora. Aí. Flexão de quadril. 30 segundos. Preparou. Bora. Vamos. 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 Aê. Abdominal com peso. Preparou. Bora, valendo. Força. Força. Aê. Ponte com os pés avançados. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos forçar. Bora, mais 10 segundos. Aê. 30 segundos. Recupera o fôlego. 10 segundos. Vai preparando o alpinista. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Bora. Aê. Flexão de quadril. Vamos lá. Preparou. Valendo. Vamos. Bora. Forçar. Forçar. Aê. Bora abdominal com peso Preparou Valendo, vamos Forçar Vamos 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 Aí Ponte com os pés avançados Preparou Valendo Vamos Bora Forçar Vamos Concentra 5 segundos 5 segundos Aí 30 segundos Vamos para Última rodada do primeiro bloco Alpinista Preparou Valendo Fora Flexão de quadril, preparou, valendo, vamos, forçar, aí, abdominal com peso, preparou, valendo, vamos, forçar, aí, aí, ponte com os pés avançados, preparou, valendo, vamos, forçar, bora, aí, aí, primeiro bloco finalizado, agora vamos para o segundo bloco, primeiro exercício do segundo bloco, abdominal canoa, então, deitou, vai estender braços e pernas, vai elevar as pernas, vai elevar os braços, fazer uma pequena aqui flexão de tronco, mantendo a posição durante 40 segundos. Segundo exercício, é o hexa, então, mantém aqui na posição deitado, vai afastar as pernas e afasta os braços, mantém estendidos, vai fazer o movimento contralateral, então, vai subir o tronco com uma mão de encontro à outra perna, então, vai subir ao mesmo tempo, braço e perna, encontrou, tocou na ponta do pé, voltou, repetiu. E o exercício do outro lado, fazendo o outro lado, fazendo o movimento sempre contra a lateral, braço direito no pé esquerdo, braço esquerdo no pé direito, durante 40 segundos, então, subiu, desce devagar, subiu, desce devagar. Terceiro exercício, é a prancha frontal, então, apoiou os cotovelos no chão, braço mantém na linha do ombro, tronco e quadril alinhado, abdômen contraído, mantém na posição durante 50 segundos. Quarto e último exercício, é o cat and dog, então, posição aqui de quatro apoios, vai puxar o ar, envergando a coluna lá pra cima, alonga bem, solta o ar, vai descendo, empelga lá pra baixo, alonga bem, vai olhando lá pra cima, e repete. Durante 40 segundos, repete 3 vezes 30 segundos de intervalo ao final do bloco, vamos lá, abdominal canoa, preparou, valendo, vamos. Força. E aí, ex-zap, preparou, valendo, vamos. Vamos. Bora. Bora. Aí. E prancha frontal. Preparou. Valendo. Forçar, concentra, respira. Vamos, mais 10 segundos. Aí. Cats and Dogs. Preparou. Valendo. Vamos. Bora. Forçar. Achei que alongar bem. Aí. 30 segundos. Já prepara. Abdominal canoa. Preparou. Valendo. Vamos. 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 Aí, X-Up, preparou, valendo, vamos. Força, vamos. Prancha frontal, preparou, valendo. Força, concentra. Dez segundos, vamos. Aí. Cats and Dogs, preparou, valendo, vamos. Cats and Dogs. Aí, 30 segundos. Vamos para a última rodada. Vai preparando. Abdominal canoa, preparou. Valendo, vamos. Vamos para a última rodada. Vamos para a última rodada. Vamos para a última rodada. Aí. Exato. Preparou? Valendo, vamos. Força. Bora. Prancha frontal. Preparou? Bora. Vamos lá. Valendo. 50 segundos. Vamos. Concentra. Força. Vamos. 10 segundos. Para finalizar. Para finalizar. Cat and Dog. Preparou? Valendo. Vamos. 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 Aí Alongou aqui Pra finalizar Aí Isso aí pessoal, finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu e até o próximo treino